Pois é, e dando sequência então, gente, a série de reportagens, entrevistas que a gente está fazendo no grupo RCN de Comunicação, aqui pelo RCN Notícias, também no Jornal do Povo, hoje a gente vai falar com o prefeito Ângelo Guerreiro. O prefeito, inclusive, gente, ele descarta a possibilidade da prefeitura retomar a área que foi doada para a fábrica, porque tem um prazo para a Petrobras concluir esta obra e o prefeito acredita que esta obra será retomada. A fábrica de fertilizantes da Petrobras já era para estar em plena operação em Três Lagoas, mas há quase sete anos as obras estão paralisadas. As obras da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Três Lagoas foram paralisadas em dezembro de 2014, após a Petrobras romper o contrato com o consórcio UFN3, formado pelas empresas Sinopec e Galvão Engenharia. Em 2017, a Petrobras colocou a fábrica à venda, sob a alegação de não ter mais interesse nesse segmento. Até agora, nenhuma empresa manifestou interesse em comprar a UFN3. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, falou sobre esse processo de venda da fábrica. A UFN3 é uma expectativa de todos nós. Estamos aguardando ansiosamente. Só que ela sempre dá uma reagida às suas fomentações próximo à ano eleitoral. E até o então nós não temos observado esse avanço perante a Petrobras. Nós sabíamos que anteriormente, e eu participei com várias pessoas do grupo russo, junto ao governo do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, naquele momento estava quase selado o acordo das devidas negociações, mas entrou a crise entre o governo boliviano em relação ao gás natural. E a principal matéria-prima da UFN3, após ela pronta, para ela produzir a ureia, os adubos, é o gás natural. E com isso, onde houve esse conflito, essa paralisação dessa negociação, que o grupo russo queria uma garantia do governo brasileiro, se caso tivesse, houvesse, interrompisse o fornecimento do gás boliviano, o Brasil forneceria o gás à fábrica. E até o então nós não vimos mais, não observamos mais esse avanço das negociações. Até o então, eu como prefeito de Três Lagoas, a informação que me chegou, que até o momento que o governo, o grupo russo, não mais havia interesse naquele momento. Então estamos aguardando, e eu tenho buscado informações perante aos nossos representantes do Estado, senadora Simone, a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Então ela tem passado alguns feedbacks, algumas informações, nada oficial até o momento. Pelo projeto de doação da área para a instalação da fábrica, a Petrobras teria que executar a obra em até 24 meses, e ser concluída até 23 de março de 2022. No entanto, passado esse período, a obra continua paralisada. A Lei nº 2.435, de 23 de março de 2010, que autorizou o município a doar a área para a instalação da fábrica, previa que se a obra não fosse concluída dentro do prazo, o terreno voltaria para o município com todos os investimentos. Em 2018, o prazo foi prorrogado, o qual vence em março do próximo ano. O prefeito descartou a possibilidade da prefeitura retomar a área. Obviamente, nós estaremos encaminhando normalmente a Câmara Municipal, e eu tenho certeza que os nossos vereadores, nossos representantes, não vai criar nenhum obstáculo da prorrogação desse prazo, e eu posso dizer, como gestor, é inviável hoje o município assumir um passivo como esse, eu acho que não cabe a nós, município, então, o que nós temos a fazer, é fazer a prorrogação do prazo da área, porque nós temos a convicção que a UFN3, ou seja, no ano 2022 ou 23, ela vai se retomar a sua finalidade das suas obras. Nós temos certeza, um investimento tão grandioso que houve naquele local, e uma fábrica tão importante, não somente ao nosso estado do Mato Grosso do Sul, mas sim ao Brasil, a todos nós que vai diminuir o custo aos pecuaristas, a parte da agricultura, enfim, do modo geral. Então, eu tenho certeza, eu tenho a convicção que a UFN3, ela vai se retomar, sim, normalmente, não sei quando, nós não estamos aqui criando expectativa a você aí, não estamos falando que é o mês que vem, que é o ano que vem, estamos, assim, dizendo pela estrutura que nós temos ali, que ela não vai ficar um elefante branco. tem a ol prepação da saúde aí, tem a oltaa que eu lembre. Porque ela não faz isso aí! Até a próxima!